Olha, eu tô muito feliz de conhecer a história aqui do Império do Coco, essa família empreendedora que é só sucesso e hoje inaugurando o seu espaço aqui no Via Verde Shopping. É mais uma novidade pra você que curte aqui, né, o nosso shopping da cidade e curte a melhor água de coco da cidade. Você sabe que eu sou fã, sempre para nos sinais. Sim, eu sei. Inclusive, o ano passado, na Escoacri, você foi uma das pessoas que agraciou a nossa água de coco e pra gente foi uma honra. Então, o fato de a gente convidar você foi porque realmente você é fã da água de coco. E aí eu fiquei sabendo que a história de vocês é muito legal, muito bacana. Quem que vai contar? Pode ser você? Pode, pode. A gente tem sete anos no mercado, a gente começou na rua, então pra gente é uma conquista, né, estar aqui. Começou eu e a Yana vendendo nos sinais, né. Tivemos todo aquele preconceito das pessoas, né, por não saber a procedência do produto e diante disso a gente percebeu que as pessoas gostavam do produto, mas tinham medo. E por isso a gente resolveu, então, modernizar, né, certificar, ter a qualidade que hoje, né, como você falou, você prove e aprova. Essa aqui é a irmã, né, parceira. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Jô. E aí, que espaço lindo, né? Ai, muito obrigada. Trabalharam duro, né? Foi, foi dias difíceis, dias de luta, não foi fácil, mas aqui nós estamos com o Império do Coco Prime. Tem até um deck aqui, né, pra gente sentar, degustar a água de coco assim na tranquilidade, né. O que vocês vão oferecer? Quais são os serviços? Nós vamos oferecer aqui no nosso novo espaço, cervejas, refrigerantes, energéticos, a nossa maravilhosa água de coco e sucos regionais. Aí vai ficar aberto, gente, no período de funcionamento do shopping, né? Isso, no horário de shopping. Das 10h às 22h, de segunda a sábado e no domingo das 11h até as 9h30. Eu sei que vocês, além desse espaço, né, tem também uma sede, né, amiga? Temos. Hoje nós temos toda uma estrutura, né, hoje nós somos a única empresa de envase de água de coco do nosso estado. Nós estamos de acordo, né, com a vigilância nacional e nós podemos atuar em todo o Brasil. Hoje o nosso diferencial, na verdade, é isso, é a nossa certificação, o nosso profissional técnico responsável e a estrutura que nós temos, né. Muitas pessoas já chegaram e perguntaram, realmente é do Acre? É, ela é acreana. A gente convida a todos os amantes e apreciadores, não só da nossa água de coco, mas venham conhecer o nosso novo espaço Prime aqui no Via Verde Shopping. Muitas pessoas já chegaram e perguntaram, né, hoje nós estamos de acordo, 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 né, Obrigado.